Olá, tudo bem? Você está estudando aí para o concurso da Selecom, que vai ter aí no Mato Grosso, em várias cidades, ou você estuda para concurso de uma maneira geral, esse vídeo é para você que vem estudando para concurso ou que também quer passar em algum concurso público. Admita que em um grupo de 53 pessoas, é verdade que 37 não leram o livro A, 13 não leram o livro B e 7 pessoas não leram nenhum dos dois livros. A quantidade de pessoas desse grupo que leu o livro A é igual a uma questão meio embaçada. Mas vamos lá, vamos começar por essa parte que 7 pessoas não leram nenhum desses dois livros. Então nós fizemos aqui o desenho do conjunto A, o conjunto B. Como 7 não leram nenhum dos conjuntos, nós vamos colocar o 7 aqui embaixo, tá bom? Estou meio borrado aí, mas dá para ver o 7, né? Depois vamos para a primeira informação. 37 pessoas não leram o livro A. Se 37 pessoas não leram o livro A, nós já temos 7 aqui, que obviamente não está ligado ao conjunto A. E esses 30 vai ser aqui, ó, nessa partezinha, tá bom? Nessa partezinha aqui, nós vamos colocar o 30, que não entra no conjunto A, né? É somente o B, que leram apenas o B. Essa região aqui onde eu estou passando aqui a ponta da caneta é aqueles que leram apenas o B. Foi 30, tá? Depois diz o seguinte, né? Quais as próximas informações? 13 pessoas não leram o livro B, né? 13 não leram o livro B. Se nós temos aqui já 7, né? Que está fora dessas 13, 7, esses 7 que não leram o livro B. Então, está faltando 6 que leram apenas o A, né? Nessa região aqui, né? Sem contar a intersecção. A intersecção, vamos colocar Y, pode ser um Y ou pode ser um X, né? Vamos colocar aqui um X, tá bom? A intersecção aqui é um X. Então, esses 6, né? Foi encontrado através da informação. 13 não leram o livro B, né? Então, 13 aqui está o livro B. 13 não leram o livro B. Já tem 7 fora, falta 6 aqui para o A. Porque esse mais esse são os que não leram o B, tá? Foi feita uma pesquisa com 53 pessoas. Vamos colocar aqui o conjunto do universo, aqui, ó. É igual a 53, tá bom? E aí nós vamos agora para a resolução, né? A resolução, a ideia aqui é você somar tudo, né? Somar essas quatro partezinhas aqui, né? Vamos somar o 6. Vamos colocar os números primeiro, né? Somar mais o 30, né? Somar mais o 7, tá? Somar mais o X. E isso tudo tem que, obviamente, dar o 53, né? Da forma que nós colocamos aqui, nós colocamos de tal forma que não vá se repetir, né? Separamos de forma adequada, né? Isso aí facilita na hora de montar que não fique a cada um na sua parte. Aqui vai dar 6 mais 30, 36. Mais 7, 47, né? 6, 36, 43, né? Então, nós vamos ter aí 43. Tá bom? 43 mais X é igual a 53. Ou seja, vou fazer aqui em cima, né? X, eu vou passar esse 10 subtraindo, né? O 53. Então, esse 43 subtraindo o 53. Esse 43 não aparece, mas tem um sinal de mais aqui somando. Ele vai vir subtraindo. 53 menos 43 dá 10. Então, achamos o valor de X. Deu 10, né? 10 é a resposta? Não. Porque ele falou assim, a pergunta, a quantidade de pessoas desse grupo que leu apenas o livro A, né? O livro A, o número de pessoas do livro A é composto pelo 6 e pelo X, né? Então, vamos colocar aqui, ó, o número de pessoas que leram o livro A, né? É a soma de 6 mais o X que a gente achou que é 10. Ou seja, o número de pessoas que leram o livro A, né? Não é o que apenas leu A. O que apenas leu A é 6, né? Mas teve 10 que a gente acabou de achar que leu tanto o A quanto o B, né? Mas o número de elementos do conjunto A é o 6 mais o 10 que dá 16. Ou seja, aí, a letra B, tá bom? Uma questão que cai muito mesmo em concurso, né? Se você aí, de repente, tá precisando de um material a mais de ajuda aí pra concurso nessa banca da Selecon, vocês aí nos procuram, tá? Que nós temos esse material aí exclusivo aí se você for estudar para essa banca da Selecon, tá bom? O versículo bíblico aí Jesus falou, né? Que ele tá perto. Jesus tá perto de mim, tá perto de você. Ele está em busca de pessoas que são capazes de ouvir a voz dele chamando para um compromisso a mais com a sua palavra, com a sua presença, com o Espírito Santo. Seja você um ouvidor. Abre os seus ouvidos e ouça o Senhor Jesus.